Música O certificado agora está em mãos. O documento é o resultado de três meses de curso dentro do programa de qualificação do trabalhador. Quase mil capixabas estão aptos para exercer profissões como operador de caixa, pedreiro, cozinheiro, eletricista, entre outras. Luciana aproveitou a oportunidade para se tornar cabeleireira. Agora ela faz planos. Foi muito bom, foram três meses de curso e eu pude ter mais conhecimento, saber de novas coisas, como por exemplo a química dos produtos, o que pode usar e o que não pode. Foi muito bom, sim. Montar meu próprio negócio e trabalhar, bola foi pra frente. Matheus fez o curso de pedreiro e sabe da importância da qualificação. Muita gente tem olhado, tem observado isso aí, isso aí tem ajudado muitas pessoas que não tem condições de pagar um curso. Isso aí tem ajudado demais mesmo e graças a Deus eu formei na área de pedreiro. Eu jamais, assim, jamais eu podia falar assim, hoje eu sou pedreiro. Ainda mais eu tenho um certificado que comprova realmente que eu sou um profissional nessa área. Esse é um curso que nós abrimos dentro da proposta do programa Estado Presente. Então nós fomos nessas comunidades e levamos educação profissional, qualificação profissional para que as pessoas, principalmente aquela que não tem oportunidade de uma qualificação, principalmente aquela pessoa de uma região que normalmente o Estado não ia e agora nós estamos indo. O programa Capixaba de Qualificação do Trabalhador atendeu 11 bairros da Grande Vitória em situação de vulnerabilidade social. A educação, a formação profissional é uma forma que a gente tem de incluir as pessoas no desenvolvimento do Estado, de aproveitar o nosso desenvolvimento e de gerar dignidade nessas famílias. A educação, a formação profissional é uma forma que a gente tem de incluir as pessoas no desenvolvimento do Estado,